Fala pessoal, novamente voltando aqui com a NexoCast, episódio 2 E dessa vez aí vamos falar sobre o Catan Mas antes disso vamos apresentar os participantes dessa vez Que aumentou 2 dessa vez Começando com o Wagner E aí galera, Wagner aqui de novo E não façam negócios com luz Bem, eu sou o FETS, estou aqui de novo E Lúcio, eu não vou trocar a minha ovelha para a sua ovelha É a minha primeira vez participando do NexoCast, é uma honra estar aqui E o Lúcio toda hora que as minhas ovelhas Mas beleza, segue em frente Olá pessoal, aqui é o Lúcio E uma coisa, lei da oferta e da procura O choro é livre Fala pessoal, é o Wesley que acabou de falar com vocês aí E minha madeira é melhor que a madeira dos outros Salve, salve geeks, aqui quem fala é o Alio Eu queria dizer para vocês que eu tenho monopólio Eu quero essas ovelhas tudo para mim Bom galera, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do AnexoCast E hoje a gente vai falar sobre Catan Esse jogo de tabuleiro sensacional Que é um dos melhores que eu já joguei na minha vida Sei que quem jogou aí, quem está ouvindo Já participou de uma partida de Catan Sabe do que eu estou falando E quem não jogou ainda, gente, procurem porque vale a pena Esse jogo é um jogo que vai testar as suas habilidades de comércio Como a gente deu uma pincelada aqui Suas habilidades de gerenciar recursos E expandir seus territórios Então, a gente vai começar Falando um pouco dos detalhes do jogo E aí é com o meu amigo Wagner Wagner? Tá, mas agora eu vou falar dos detalhes do jogo? Não vai falar do que comentou no YouTube, não? Não, você vai falar brevemente do jogo Brevemente do jogo Enfim, tivemos problemas técnicos aí com o nosso querido Wagner Que ele teve um delay Faz parte da vida, isso aí Mas eu vou falar Calma aí, deixa só os comentários aí Quer falar dos comentários? Fala dos comentários, então Deixa eu carregar os comentários Que não carrega, tá ruim, internet Calma aí Pera aí, vamos aqui A gente colocou Quem não sabe A gente coloca podcast em todas as Plataformas de streaming Spotify, Amazon Cast Google Podcast iPhone Podcast Apple Podcast Deezer Deezer e tal E eu quero fazer uma reclamação Com a Google A Google foi a que mais demorou Pra colocar essa bagaça Pra funcionar, hein Eu tô impressionando isso aí Nem a Apple fez isso aí Mas tá bom Mas enfim Aí os comentários A gente tá colocando podcast Lá no canal da Nexo Geek E tem alguns comentários lá Que eu vou ler aqui pra vocês De uma galera Nada melhor que uma live desse nível Pra comemorar o dia do Orgulho Nerd Ótima live, meu amigo Heróis demais Comentores também Formato interessante Esse podcast estilo rádio Orgulho Nerd É um dia fantástico Que traz o Nerd Muita felicidade Todos nós temos uma história Pra contar Senhor e senhora nerd Olha só a referência Senhor e senhora Smith Opa, gostamos demais De ouvir o bom podcast Esse episódio foi muito bom Parabéns pela edição E pelo canal Ó o Wagner Repedição, cara Você... Parabéns pela edição Canal Remember Achei bacana Vocês falando De suas experiências Sobre um dia Esse dia Que é muito importante Para aqueles Que entendem Sentimento Verdadeiro De estar Orgulhoso Em ser nerd Parabéns pela resenha É, mas tem outros comentários Agora Não vou ler todos Tem até que bastante aqui já Mas agradeço Todo mundo que comentou Esse episódio aqui Que a gente tá fazendo Que tá rolando Vai estar lá no canal também Vocês poder comentar por lá Porque infelizmente Não dá pra comentar Pelas plataformas de streaming Mas é isso Fiz sua parte, Wagner Você queria isso? Tá feito Pode cumprir Na face Depois dessa leve Enrabada No nosso editor Foi demais isso Foi muito bom Então galera Ó o Catan É um Ele é considerado O primeiro jogo moderno Né Ele E se tem debate Se ele foi o primeiro Ou não Mas Diga maior sucesso Com certeza Ele foi o primeiro Ele foi lançado em 95 Pelo autor alemão Klaus Teuber Pela Cosmos editora Na época Ele até ganhou Três Acho que três ou quatro Prêmios do Do prêmio Spill Né É como se fosse um Oscar Né Do jogo de tabuleiro E desde então Ele só vai crescendo Se tornando Maior E criando franquias Né Então ele ganha Por exemplo A expansão Navegadores Expansão para mais jogadores Expansão de outros temas Como Star Trek Coisas assim E ano passado Ele completou 25 anos Então Tá Desde esse tempo Sempre no No stand De todo mundo Que gosta de jogo de tabuleiro Né É pessoal Tirando essa parte histórica Que o Wagner Teve que pesquisar No Google Para poder falar Para a gente É O Catan Marcou a gente A nossa vida Porque A gente foi um belo De assistir Deadpool Todos que os membros Aqui quase Sabem disso A gente foi de Deadpool O primeiro filme E o próprio Wagner Já sabendo Como funciona o jogo Ele viu o jogo Em sua prateleira Lá na Na lojinha de quadrinho Lá perto da Do Cinemark Propaganda do Cinemark Aqui de graça De novo E ele falou Pô Esse jogo é muito legal E o Alisson Que a gente fez Uma boa propaganda Dele para estar Nesse podcast E ele está Finalmente aqui Com o horário Marcado e tudo Ele falou Vamos comprar Essa bagaça Então mano Comprou E acho que foi O melhor acontecimento Assim Naquele ano Porque É o jogo Que a gente tem Jogado muito Compramos Expansões dele Tudo mais Teve altas diversões Até pessoas Assim Que nunca gostou De jogo de tabuleiro Participou para jogar Com a gente E a ideia Desse podcast É exatamente Essa Falar Nossa experiência Do Catan E o que O Catan Expandiu Para a gente Porque a gente Não jogou Só Catan Graças a eles Começando a consumir Outros jogos De tabuleiro Que todos Que todos aqui Que fazem parte Do Anexo Cast Sabe disso Outros jogos Que a gente Acabou adquirindo E teve altas Risadas Diversão Disso Altos churrascos Que a gente Sente uma boa Falta de fazer Por causa Dessa pandemia Mas A ideia É contar Exatamente Essa experiência Que a gente Teve com o Catan E o que Que trouxe De benefício Para a gente Em questão De diversão Por isso Que está Esses membros Aqui Que se apresentaram Para vocês Para estar falando Um pouquinho Sobre isso Né Lúcio É isso aí Pessoal Catan Particularmente É um jogo Que eu gosto Muito E que aí Eu me Identifiquei Por causa Das negociações E dos objetivos Dele Principalmente A parte aí De trocar E trocar Recurso Que você Que você tem Que negociar Com seu amigo Que daí você Descobre Descobre Se ele é bom De negócio Se é ruim Se ele aí Está enrolando Você E é E é Isso aí Próximo Próximo Como assim Mano Eu acho que Catan É um jogo Interessante Porque Tipo assim Não tem esse Claro Tem a sua vez Jogar Fazer a jogada Mas assim Ao mesmo tempo Que Sei lá O cara do seu lado Está jogando Você também Está meio que jogando Você está montando Sua estratégia Você tenta Ele vai precisar Às vezes você tem Trigo Que é o que ele Está precisando Muito E ele Vai trocar Com você Ou quando você Coloca A sua numeração Onde vai O número de dados Vai cair Muito E você vai ter Bastante trigo Bastante recurso É um muito Estratégico Esse jogo Eu acho Tipo É mais É mais Para É claro É muito É muito divertido É muito divertido Para você jogar Com a família inteira Com os amigos Mas ele é muito Estratégico também Porque Ele meio que Te Vai te instigando A sempre querer Jogar Tipo Várias rodadas Às vezes Mano Tem rodada Que A gente fez Que durou Mais de Duas horas Porque Não ganhava Ou Dava muito É Dava Travava o jogo Mas é Muito da hora Porque É sempre Sempre Estigante Você querer Jogar mais E mais Porque Pô É Sei lá O jogo É interessante E é bem Estratégico Então diz próximo Diz próximo É próximo 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 Diz próximo Próximo É um jogo Ah a gente está jogando Beleza Um próximo Passa a bandeira Passa a bandeira Você não quer explicar Um pouco Como que funciona O Catar Para o pessoal Que está ouvindo Bom galera Acho que a gente Já explicou Não 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 A gente falou Blá 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 E ninguém explicou Como que funciona O jogo Só falou Que tem que Comprar feno Então O cara Que vai explicar É o cara Que manja Muito do jogo É o Alisson Claro que é o Alisson E o É É o Alisson É o nome do jogo A galera que está ouvindo aí É legal vocês saberem Que existe uma treta Federal Entre mim e o Wagner Que a gente é muito competitivo Um contra o outro Então assim Quando a gente estava lá Assistindo esse filme Do Deadpool E a gente saiu do cinema Ele viu esse jogo lá Na prateleira Lá na vitrine Ele falou Esse jogo é bom E tudo mais Então vamos comprar Já pensando nisso Vamos comprar Que eu quero detonar você Nesse jogo já Já pensei logo nisso E tem sido uma rivalidade Bem gostosa Da gente sempre se enfrentando Sempre tentando Superar um ao outro Nas estratégias E o Catan Ele te dá essa possibilidade Ele é muito estratégico Como o nosso amigo Feds Aí fez questão de Evidenciar várias e várias vezes Ficou bem Sim Bem evidenciado Bem fiz É pra pontuar É pra pontuar Pois é Mas peraí Deixa eu fazer uma pergunta O Catan É estratégico Ou ele é de sorte? Porque caso Caia o 7 A sua estratégia Vai empurrar Você vai chorar Calma Já vou explicar Galera É o seguinte O jogo conta com O fator RNG O fator Aleatoriedade Que é os dados Você vai jogar os dados Tem a numeração No tabuleiro Que você vai ter lá Nos campos de recursos E tudo mais Eu tô dando só uma pincelada Tá galera Quem quiser saber mais Sobre o jogo Você pode procurar No nosso canal Não sei se já tem vídeo Mas se não tiver A gente vai tentar Dar um jeito aí Ou Então no próprio YouTube Tem lá Mostrando pra vocês No próprio Google Na verdade Tem lá mostrando pra vocês Como que funcionam As regras do jogo Tá Mas dando uma pincelada Pra vocês Você vai montar um tabuleiro Com vários campos diferentes De recursos Onde você vai ter Campo de trigo Campo de minérios Campo de Ovelhas Pra pasto E tudo mais Campo de madeira Florestas e tal Pra você recolher madeiras E campo Eu tô esquecendo Um recurso Espera O tijolo Isso Isso E tem Como é que chama A rocha Acho que é Feno Acho que é Olaria O lugar onde faz Tijolos E tudo mais Então você vai colher Esses recursos E cada um desses recursos Eles servem pra você Criar Algumas Algumas estruturas Do seu jogo Como Aldeias Caminhos Estradas comerciais E cidades Tá Então você vai trocando Esses recursos Por Essas Essas construções E vai colocando No tabuleiro E vai expandindo O seu território Esse jogo Ele conta também Com portos De comércio Então Mesmo que você fique No canto do tabuleiro Você pode ter um porto Ali que te ajude A comercializar Seu recurso Com outras pessoas Com o próprio banco Pra quem joga Banco imobiliário Sabe do que eu tô falando O jogo ele tem Os recursos ali Que você pode negociar Com o próprio banco Do jogo Digamos assim E O Lúcio falou Da questão da Eleitoriedade Porque ela impacta Muito no jogo Nem tanto O que eu gosto No caté É justamente Por conta da Variedade Como assim nem tanto? Claro que impacta Calma Já começou a treta Já começou a treta Acho que o empate Tá no Wagner Eu acho Vamos fazer assim Eu vou explicar O meu ponto de vista O Wagner explica o dele Beleza? Ok Perfeito Já começou a rivalidade Já na explicação Do ponto de vista Vai comigo Seguinte galera Pra mim não impacta tanto O fator RNG do jogo Por quê? O caté Te dá vários Caminhos diferentes Pra você conseguir a vitória Então se você tá preso Não sai muito Seus números de recurso Você não consegue Muito recurso Pra expandir o seu território Você tá meio que preso Num lugar pequeno E já te cercaram De caminhos Estradas comerciais Você não consegue Passar os outros Você pode investir Por exemplo Nas cartas De... Eu esqueci o nome Das cartas Como que é o nome? Desenvolvimento Desenvolvimento Isso Boa Lúcio Valeu Você pode investir Nas cartas Desenvolvimento São cartas que Dependendo da carta Que você tirar Pode mudar completamente A história do jogo Sabe? Você faz um impacto Muito grande Com essas cartas Então ele te dá Esse recurso a mais Você pode Simplesmente Como eu falei Buscar um porto específico Se você não consegue Expander muito Pelo território Você pode buscar Um porto específico E começar a gerar Recursos através Esse porto Trocando Muito do recurso Que você tem Tá sobrando pra você E ninguém quer trocar Com você Por recursos Que você precisa Por um custo Bem mais barato Que o porto Ele te dá Essa possibilidade Então o Catan Ele não te deixa Preso a uma só linha Pra chegar na vitória Como muitos jogos De tabuleiro Infelizmente tem Tipo É sempre o mesmo Caminho Você tem que seguir E aí quem chegar Mas quem for mais rápido Consegue ganhar Não O Catan Ele te dá Várias possibilidades Então você consegue Competir até com o cara Que tá na tua frente Em questão de recurso Se você tiver melhor Como é que o Lúcio disse Uma veia Mais fluida Pra negociação Você consegue Se dar muito melhor E consegue virar o jogo Virar o tabuleiro E é isso Essa é a minha opinião Por isso que pra mim O fator RNG Não impacta tanto Assim na gameplay Fala aí Agora é sua vez Agora é seu ponto de vista Réplica 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 Eu não acho que Por exemplo Não acho que seja Um fator negativo A sorte no jogo Mas ela impacta Assim por exemplo Pode ter aquela vez Que você Porque assim Quem começa o jogo Escolhe O local que vai ficar De início E aí vai indo E depois volta Cada um escolhe Dois locais Quem ficar por último E tem a chance De escolher duas vezes Então não é tão ruim Mas quem fica Tipo o terceiro Ou segundo Se você não conseguir Tipo Algum lugar muito legal Por exemplo Você joga dois lados Aí vai Dois lados De seis lados Né E o principal número Que vai cair Eles até são marcados Diferentes no mapa É o seis e o oito Com maior probabilidade De cair Né Até o cinco O nove Não Mas espera aí 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 esses números Que você fala Isso Aí Muitas vezes Só funciona Numa jogada Na outra jogada Que você põe esses números Nunca vai cair De novo Então Mas é o problema O seis e o oito Tem a maior qualidade De cair Mas por exemplo O cinco vai cair Bastante O sete é o que tem mais Mas o sete é o ladrão Né O nove vai cair bastante Mas por exemplo Se você só conseguir Um quatro Um dez Você fica muito na sorte Às vezes por exemplo Pode chegar Sei lá Umas dez rodadas E se você só tem Tipo quatro e dez Que são o seu melhor número Pode não cair Nenhuma vez Essas Essas Dez Doze rodadas É por isso que eu Não Pode continuar Desculpa Mas eu acho que é uma coisa Que numa próxima jogada Você já vai Tipo não escar tanto Nesses números Né Você vai tentar Ou ficar próximo Num número que caia mais Ou Tentar variar mais as opções Em vez de focar Em só dois números Coisa assim Não é um detenimento Mas eu acho que É um fator Que impacta um pouco Se a pessoa Jogou uma vez Catã Não foi explicada Muito bem Para ela Como posicionava Em número Ela não pegou Nenhum recurso E aí sem recurso Nenhum Ela não conseguia Trocar Não conseguia Fazer nada Que o jogo Precisa É por isso que O Alisson Falou A questão Só Dando um adendo Ele falou Dessa questão De Tipo assim Não ser muito RNG Por mais que Pareça ser Um pouco Aliado O jogo De primeiro contato Parece que ele é Um pouco mais de sorte Do que estratégico Mas tipo assim Igual você falou Do seis e do oito É óbvio que de começo A pessoa vai escolher Primeiro o seis e o oito Porque esses são Tipo assim O primeiro que vai jogar Esses são os números De maior probabilidade De cair Mas É tipo Às vezes A maior probabilidade Tá Meio que um Deslize ali E vai tipo Cair várias vezes O quatro Dez Óbvio Menos probabilidade Mas A questão Tipo assim Também de sorte Impacta um pouco sim Só que eu acho Que a estratégia Ela Tipo Pesa muito mais No catando Que a sorte Sim Novamente O Beto Tá aí Frisando Sobre a estratégia Tá gente Não 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 Vão anotando Aí Vão anotando Depois deixa nos comentários Quantas vezes ele falou Estratégia Notem É porque É um jogo Muito Mano É um jogo Muito cabeça Eu concordo Se você não tiver É um jogo Muito cabeça Se você não tiver Pelo menos Uma ideia Do que você vai fazer Logo no começo Do jogo Mesmo que você seja O último Mesmo que você seja O terceiro Segundo Se você já não tiver Uma ideia Trajada É óbvio O jogo te dá Outras É várias possibilidades Como você falou É várias possibilidades Que você pode ter Pra ganhar Mas se você não tiver Já uma estratégia Guiada na sua cabeça Eu acho que É meio que Tipo Você fica um pouco Perdido Tipo Você tem que ter Uma rota Um pouco guiada Pra saber O que você vai fazer No jogo Aí eu já discordo Um pouco Porque assim Como eu falei O jogo te dá Várias gamas De possibilidades De estratégias Então assim Ah eu pensei Numa estratégia De início de jogo Só que A minha galera Pensou na mesma estratégia Eles foram mais rápido Que eu Conseguiram mais recursos Tiveram mais sorte Na RNG também Tudo colaborou Pra que eles conseguissem Fazer a minha estratégia E eu fiquei pra trás Cara Cara Se eu for um cara Eu consigo mudar Minha estratégia Durante o jogo E ainda virar o jogo É isso que eu quero dizer Por exemplo O Wagner falou Ah Os 6 e o 8 São os números Que tem maior probabilidade De cair São os números Que tem maior probabilidade De cair Os números úteis Mas tem um numerozinho Que ele mesmo citou Que eu acho muito legal Que é o número 7 Esse é o número Que tem maior probabilidade De cair no dado E ele representa o ladrão O ladrão Pra quem não sabe Pra quem nunca jogou É na verdade Uma peça do jogo Que você vai movimentar São ladrões Mesmo saqueadores Que você vai movimentar E vai colocar num terreno específico Pode ser Geralmente vai ser Dos seus adversários E quando você coloca O ladrão Naquele terreno específico Aquele terreno Ele se torna Infértil Infrutífero Então o seu adversário Não vai conseguir mais Coletar recursos Daquele terreno Enquanto o ladrão Estiver ali Então você posiciona O ladrão estrategicamente Pra barrar um pouco Aquele seu adversário Aquele seu amigo Que tá disparado na frente Que tá avançando muito Tá conseguindo muito Recurso rapidamente Você consegue dar uma freada Nele com o ladrão Além de quando você faz isso Você tem o direito De roubar Uma das cartas Do seu Da pessoa Que possui Aquele terreno Tá Então Só esse pequeno detalhe Esse pequeno ladrão Já faz um impacto Muito grande no jogo E consegue mudar Às vezes Estratégia Já vi O ladrão Tirar a vitória É das mãos E isso Isso é muito legal Sabe Quando o cara Tá crítico Já aconteceu com a gente Lógico Quem nunca O cara já tá crítico E já venceu De repente Vem um ladrão Ferra com a estratégia dele Aí o outro amigo Vai lá Move o ladrão De novo Pra outro terreno dele Já rouba outra carta Que acaba com a estratégia Dele todinho Então É legal isso Porque no final Você tem que ficar Muito quieto Porque se o pessoal Perceber que você vai ganhar Se junta todo mundo Contra você Meu amigo E é uma avalanche Devastadora E é por isso Que esse jogo É tão maravilhoso É tão envolvente E é o sucesso que é Então eu recomendo Pra todo mundo Que estiver ouvindo E é por isso Que o Aras Tá no podcast Que ele fala Bonito pra caralho Né velho Mano do céu Que homem Que homem Meu Deus do céu Que homem E esse Avalanche Ele fala as palavras Avalanche De possibilidades Nossa Mas enfim Rafa Você tá quietinho No canto Mas você jogou Um pouco de catão Com a gente O que você acha do jogo? Meu ponto de vista É que eu tenho Pouca experiência Com jogo de tabuleiro Na verdade A primeira vez que eu joguei Foi com vocês mesmo Eu sou o pior Eu sempre fico boiando Lá no meio da partida Só vendo as tretas E Aí eu tento acompanhar Mas Com o meu primeiro contato Eu fico um pouco perdido Nas regras Meu processador é lento Então Eu demoro A entender um pouco Como funciona O que cada coisa Do jogo é E Tipo Eu na verdade Eu Na verdade Eu não quero perder Mas eu também Não quero foder os outros Na verdade Primeiro Fico na minha Eu vejo os outros Roubando meus recursos Eu não Peraí Isso tá errado É um Lão E o pior Que é o objetivo Do jogo É esse Total É Desculpa cortar aí Rafa Mas o Catan É Bem Todos aqui sabem Que ele acabou Trazendo muitas pessoas Pra estar jogando com a gente Meu pai é um Ele não tá aqui hoje Ele tá fazendo outro serviço Mas Ele é um que Vivia Chegar no final de semana Assim Tá tudo parado Ele mandava pra mim Logo perguntava Pô Os meninos Tá em casa De boa Tá Pô Tá bom jogar um Catan Hoje Ele mesmo gosta de jogar o Catan Ele adora jogar o Catan Ele mesmo tá sentindo falta De reunir a galera Pra jogar o Catan E E ele pegou o jeito do jogo Todo mundo aqui sabe disso Ele pegou o jeito Pegou as manhas Pegou a A malícia Pegou o esquema De negociação Né Lúcio É É o Arnaldo aí Depois que ele aprendeu Ali ficou rato Aí eu me lembro Eu me lembro De um dia Que Que como aí Muito bem O Alisson falou Da rivalidade saudável Aí é puta mentira Isso aí O Wagner Foca no Alisson Não tem É Aí ele tá na jogada Lá O Alisson Quer dizer O Wagner Focando no Alisson Aí ele falou Não O Alisson vai ganhar Eu tenho Que para o Alisson Daí o Alisson vê Cara Aí eu não tô ganhando O Arnaldo Aí as estradas Que ele tá fazendo Daí Daí todo mundo parou E olhou O Arnaldo aí Com uma estrada De ponta a ponta No tabuleiro E ninguém viu Tudo porque o Wagner O Wagner não aceita O Alisson Tá na frente dele Em nada Tem uma estrada De com seis peças Ah eu tô com cinco Não Eu vou ter que construir Mais uma estrada O Wagner Não vem sozinho Contra mim Ele manipula Um exército Contra mim E o pior Cara A última vez Que eu joguei O pior É que quando Ele focou Porque Desse dia Ele focou Muito em você Ele meio que Conseguiu fazer Com que todo mundo Que tava na mesa Focasse no Alisson Tipo Pra jogar contra ele Ou seja Era tipo Era quatro Contra um O Wagner O Nick Fury Do Catan Tá ligado Ele chega No outro jogador E fala Você já ouviu falar Da iniciativa Qual que é No Alisson Ele recruta O cara Para ele Ai mano É foda Mas lembrando Que a gente Tá falando de Catan Mas o Catan Acabou trazendo Outros jogos Pra gente conhecer Na verdade Eu já conheci Um jogo Que é o O Cup Que é um jogo Já de Também de Tem um pouquinho De estratégia Mas tem um pouquinho De sorte O Wagner Vai logo Comentar Alguma coisa Que eu tenho A certeza Disso Mas acabou Trazendo Essas possibilidades De conhecer Outros jogos Aí Resistência Também Que envolve Uma estratégia Também RPG de mesa Também A gente jogou Bastante RPG de mesa A gente começou A jogar Também Por causa Dos jogos Tabuleiro E o Catan Foi o que Abriu o leque Para esses jogos Isso que foi divertido Tanto que a gente Tem um monte De jogo Aqui Tem jogo Aqui comigo Tem jogo Acho que Com o Alisson O jogo Com o Wagner Acho que Senhores Anéis Com eles Tem Game of Thrones Mas só que a gente Não está podendo Se reunir Para jogar Mas está tudo aqui Tem aquele Mascareide Tem vários jogos Tem vários jogos Que a gente Adquiriu Até cogitou Em montar Uma luderia Para vocês Terem noção Como a gente Gostou dos jogos Então O Catan Foi que abriu Essas possibilidades E é o jogo Hoje Que Hoje Digo Quando a gente Se reunia Sempre no fim De qualquer outro jogo Que a gente está Começando a jogar No fim Sempre a gente Jogar o Catan No final Eu chegaria a dizer Eu chegaria a dizer Que o Catan Ele se tornou Uma peça fundamental Do nosso churrasco Tá ligado Exatamente Não pode faltar Mas também Não pode faltar O Catan E aí Entra outra coisa Que a gente Adquiriu No Catan Começou O Catan Que jogava Com 4 players Só 4 jogadores A gente adquiriu A expansão Para jogar Com 6 E aí Depois a gente Adquiriu A expansão Marítimos Que aí Eu vou Deixar para o Wagner Falar um pouco Sobre essa expansão E o que mudou No jogo Para a gente Isso aí Manda aí Wagner É então Eu não lembro Muito a novidade Dela não Eu lembro que Tem uns barquinhos Lá né E você ficava Navegando com os barquinhos É só isso Que eu lembro Na verdade Outra coisa Que a galera Precisa saber Que está ouvindo Um podcast É que a memória É do Wagner Ela é uma merda É uma merda É seletiva E aí Já aproveitando E falando para o Wagner Ô Wagner Você tem que vir Para o podcast Mais bem Bem atualizado Caramba Você tem que Cuidado Caramba Não é parecido Enrabada No nosso Navegador Enrabada No nosso editor Enrabada No nosso editor Não E além de editor Ele é Roteirista Cara Ele é roteirista Sonoplasta Ainda Caramba E a gente Tem que melhorar Mas aqui O orçamento Está baixo Vamos contratar Mais um cara Mas assim Eu queria dizer Que uma coisa Que o Wesley Falou Eu acho muito legal É justamente isso Quando a gente fala A gente que agora Consume bastante Joga bastante Jogos de tabuleiro Quando a gente fala Você joga jogos de tabuleiro Ou board games Geralmente É galera Para a gente Com um olhar Meio estranho Não entende Não sabe Do que a gente Está falando Mas é muito interessante Como se você analisar As pessoas da nossa idade Da nossa geração Para trás Pelo menos Todo mundo já teve contato Com um jogo de tabuleiro Seja um dominó Um baralho Um banco imobiliário Então qualquer jogo Que você Tenha que sentar Numa mesa Junto com os amigos Para poder jogar É um jogo de tabuleiro E o jogo Vocês tinham que pegar O pauzinho Para tirar Sem mexer A mozaga vareta É isso E tem gente Pegando o vareta Até hoje Não Não faz essa piada Não Meu Deus do céu Não Corta Corta isso aí Corta Eu esperava Isso do Lúcio Não Não é essa Pior que não Eu espero Mano Na hora que o Alisson Começou a falar Sobre outro jogo De tabuleiro Aí eu falei assim O Dé vai falar Do jogo Pega vareta E ele vai fazer A piada Do Pega vareta Deu certeza Virou vidente Eu não Virei evidente Eu conheço As pessoas Que estão Mano Cara Eu acho que Catan É como o Alisson E o Wesley Também falou É tipo É Se tornou mesmo A peça fundamental Do churrasco Tipo Tinha que ter o Catan Mesmo que a gente jogasse Sei lá Trosentos outros jogos No final Ou no começo Ou na metade Sei lá Qualquer coisa Tinha que ter o Catan Porque é um jogo Foi o pioneiro Pra gente começar A jogar outros jogos De tabuleiro Sim Tanto que A gente tem dois Catan Não sei se vocês sabem disso Sim A gente tem dois Dois Catan Tem dois Catan Sim O Wagner Sabia O Wagner Tem que vir Mas bem informado Aqui Pro podcast Diz o Wagner Alertando novamente A galera Que a memória do Wagner Não perdoe o nosso editor Por favor O Wagner Eu comprei o Catan Eu comprei o Catan Faz tempo Como um Como posso dizer Como o Reserva Entendeu É tão bom Se tem que ter o Reserva Cara Porque É que o Ramon falou É o jogo Do churrasco E churrasco Tem gordura E gordura Mancha as peças Precisa de um Reserva Ah, mas que a gente tem a nova lá Putz Mano A gente ficou tão chato Com o jogo Que a gente começou A comprar Sleeves Para poder proteger As cartinhas do jogo É uma coisa Quem não conhece Que está ouvindo Sleeves é o que? Aqueles plastiquinhos Sabe? Você coloca a cartinha Dentro para não estragar A cartinha A gente tem esse cuidado Com as nossas peças Porque todos os jogos Tabuleiro Que eu citei aqui São de todos Que estão aqui Nesse podcast Nesse anexo cast A gente adquiriu tudo junto Ou um só adquiriu sozinho Mas é de todos A gente pega Leva na casa de um do outro O pessoal pega aqui Para jogar em outro lugar Mano, é de todos Isso que é o legal Do Board Game Porque é Como eu disse Vou puxar um gancho aqui Existe até um evento A gente citou isso No primeiro episódio Que é chamado Diversão Offline Não está acontecendo agora Por conta da pandemia Que é justamente Focado em jogos de tabuleiro Então tem vários jogos de tabuleiro Que a gente conhece Pô, esse aqui é legal para comprar Aquele não é legal para comprar A gente conhece Porque a gente joga Esses jogos lá E conhece isso daí O Lúcio não teve a oportunidade De conhecer Mas o Rafa teve a oportunidade De conhecer esse evento E eu quero que ele fale Um pouquinho O que ele achou do evento Você está confundindo Eu achei que não cheguei não Foi? A gente jogou aquele jogo lá Que o Alisson ganhou, mano No Diversão Offline Aquele evento de tabuleiro A gente até tomou Não, o que tinha Foi que eu perdi Mano, a sua memória Está comendo o Wagner Não é só o Wagner não Eu também A gente tem que atualizar O soft dessa galera aí Eu até perdi E ganhei Um broche lá Que eu perdi Achei bizarro Eu perdi O jogo não sei o que Outra coisa Que eu queria perguntar Para o Rafa Porque assim O board game, galera Não é só vencer ou perder Porque a galera tem esse negócio Ou eu ganho Ou eu perco Mas a diversão não está só nisso A diversão está também em ver Como que a galera reage Durante o jogo E o Rafa estava falando Das tretas Que ele fica só observando A treta Você, Rafa Que fica observando O que você acha Das tretas Da confusão Das estratégias da galera Dessa competitividade Que a galera tem Que o Wagner tem com o Alisson Na verdade É isso que é legal Porque Eu fico meio perdido Não nego Até eu assimilar As regras O que eu posso O que eu não posso O que está acontecendo É legal estar ali no meio Da risada Eu acabo aprendendo Um pouquinho Porque Tipo assim Vamos supor Que nem vocês comentaram Quando se deram com o outro O Arnaldo já tinha Uma treta Feita de fora a fora No jogo inteiro E ninguém viu Então cada um Opera de um jeito E é legal Que aí você vai vendo Como funciona E vai dando risada Se divertindo É que eu sou um pouco Mais devagar E eu não tenho experiência Então acaba Para mim sendo Acho que eu sou O que tem menos experiência Aqui com esse tipo de coisa Mas é muito bacana Esse contato É legal mesmo Dá muita saudade Às vezes A gente está falando Que mano Eu lembro de cada coisa Que a gente Na verdade Faz muito tempo Que eu não jogo Eu não lembro Acho que faz mais de um ano Talvez dois Não lembro Mais de um ano Que a gente não joga E eu faço Faz até mais tempo Porque eu me mudei Da cidade Que vocês Porque eu me criei Em Morato Que é a cidade Onde eles moram E eu vim Para outra cidade Para a cidade interior E tipo Faz muito tempo Que eu não jogo Então Até quando eu fui De férias Para ir Eu não joguei Porque não deu tempo Tá muito corrido E fazendo um pouco O advogado do diabo O Lúcio falou Que não é saudável A nossa competição E tal Entre eu E tudo mais Galera Apesar de toda Essa competitividade Que existe A gente Nunca aconteceu Esse negócio De tipo Um virar a mesa Ou ficar com raiva E sair Sem ficar um tempo E falar Tá Essas coisas não rolam A gente treta Durante a mesa A gente brinca A gente se diverte A gente grita Se exalta um pouco Mas não rola treta Assim De verdade mesmo A gente não fica Virado com a cara Um do outro É sempre assim Começa e termina ali Naquela partida E isso que é o bacana Eu acho que o único jogo Que tem esse poder De fazer isso É o War O resto Não faz Você não viu Conta a história Vai Conta Vai Eu não vou contar Não vai que dá B.O. Conta tudo Oxe Oxe Não vai dar B.O. Não pode contar Não Eu não Eu ia falar Eu ia falar O Wagner O Wagner O nosso O nosso editor Ele aí É fora de A memória Não é boa Mas pelo menos Para editar Vai ter que servir Então Fala aí Eu ia falar Que o O Alisson Até comentou Disso daí Eu lembrei De uma vez Quando foi a gente A primeira vez Que a gente foi jogar O jogo tabuleiro Do Game of Thrones Ele Ele tem muita Traição E batalha Essas coisas Tudo E aí Meio que Eu estava Numa região Acho que estava De barato Eu acho Que o Alisson Estava logo Do meu lado A gente Começou a lutar Eu acho Que o Alisson Estava de lana Estrela Primeiro Eu não lembro A gente Começou a lutar E foi tipo Umas 5 6 batalhas Eu ganhava uma Ele ganhava outra E só gastando recursos E aí Teve uma hora Que a gente Parou assim Olhou para o O pessoal O pessoal Tudo construindo As coisas E falou Pô A gente está se matando Aqui Gastando coisas A gente acabou Até formando Uma aliança Para poder Expandir o jogo O momento Em que os rivais Se aliam Meu irmão Se aliam Exatamente Putz Vai Já entendo Nesse assunto Você falou Muito legal Muito lindo Muito maravilhoso Mas isso aí Que você falou Não acontece lá No Game of Thrones Você e o Alisson Por que isso não acontece Não No primeiro jogo Foi Não foi Foi isso mesmo Primeiro jogo A gente estava Um do lado do outro E tretando Fervoradamente Como a boa competitividade Que a gente sempre teve Para ver quem é o melhor E tipo Um ganhava O outro ganhava E a gente ficou É meio que forças empatadas Ali se batendo Enquanto vocês iam se desenvolver E a gente parou Para olhar E falou Mano A gente está ficando para trás Olha os caras lá Vamos se unir Vamos atrás É outro jogo maravilhoso Também Eu gostei bastante Quando eu joguei Catan é muito melhor Mas Catan é melhor Uma coisa que eu ia falar Eu acho que Para mim O destaque do Catan É Porque por exemplo Se você só for analisar A parte do tabuleiro Em si o jogo Ele tem umas regras legais Tudo mas Hoje em dia A gente já joga os melhores Com regras melhores Mas uma coisa que eu acho Eu procuro e não vejo Outro jogo que faz Alguma coisa parecida É o comércio do Catan Tem alguns jogos Que tem leilão Coisa assim Mas que não tem O que dá toda essa diversão Do Catan É o comércio Sabe Porque você pode ficar No local E pegar os recursos Mas você precisa de outro recurso Então Para tocar com o próprio jogo Vai gastar muito Então você tem que convencer Outra pessoa A tocar com você Mas a outra pessoa Você vai saber Que ela é Que essa toca Vai te favorecer Então tem que ter Todo um esquema Para Eu acho que para mim É um fator Que diferencial do Catan É a toca De onde vem Todas essas histórias Sim, eu concordo Eu acho que o único Que chega próximo disso É aquele do feijão Que a gente jogou lá também Sim, sim A gente negocia o feijão Um com o outro também Bonanza, bonanza É, bonanza Sim, é o único Que chega perto mesmo Inclusive É um jogo de cartas Bem rápido e divertido Também, né Sim É, quem puder É que eu não sei Se está nas lojas ainda Mas quem conseguir achar Ele é barato E é muito bom Eu recomendo É, baratinho Bem divertido A gente falou de muito A gente, tipo Falou de muito jogo Que a galera pode estar Pesquisando aí Bastante para se divertir Sim Ah, isso seria legal Nisso de quarentena Isso seria legal também Vocês que foram pesquisar E tal Se vocês gostaram De algum desses jogos Volta aqui Deixa o comentário O que vocês acharam O que vocês curtiram O que vocês não gostaram Se alguma regra Vocês não entenderam direito A gente pode tentar Explicar para vocês Façam isso aí Sim Eu posso fazer A gente pode fazer melhor Eu coloco no link Do início no YouTube Para quem acompanha O podcast pelo YouTube O link da onde você acha Você pode achar esses jogos Claro Não estamos ganhando nada Vou só postar os links De lojas que a gente conhece Que vêm de jogo tabuleiro Mas para ajudar vocês E tal E o Alisson citou uma coisa Que a gente não tem Realmente no blog Que é Explicando as regras do Catan O que é o Catan Acho que o Wagner Tem que fazer aí Um post referente A um dossiê Sobre o Catan Um pouquinho Sabe Wagner Não botando muita pressão Em você Sabe Mas Eu vou fazer um Vocêzinho assim Sabe Pode perguntar para o Alisson Também Para mim A gente dá uma força Sim, sim Pode pedir ajuda aí E depois dessa terceira Enrabada Não Não Hoje O tema O tema do podcast Não é Catan É Dar enrabada no editor Toda hora A gente fala uma coisa E dar enrabada no editor Uma coisa Não A gente está zoando Brincadeiras Mas a gente conversa Da maneira que a gente está conversando Aqui no podcast A gente conversa pessoalmente O Wagner realmente Tem feito No primeiro episódio Ele fez um trabalho excepcional Com a edição E tal Colocando Maria do Bairro Maria Mercedes E Marimar Como introdução Mas Ele faz uma excelente edição Foi rapidinho Eu nunca tinha feito Um gravado um podcast Num dia Para postar no outro A gente fez dessa forma Para vocês terem noção E É um cara super dedicado Ao blog Ao anexo Que não recebe salário Porque não dá Mas Merece 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 O Wagner é sensacional O Wagner é sensacional Apesar de ser rival Do Alisson Em Yu-Gi-Oh Com Com Exódia negro Essas coisas Todas que existiam Em Yu-Gi-Oh Mas É Bem divertido Sim, sim E ele também Me ajudou bastante No meu canal E Uma ressalva também Que O motivo de ter Comprado o Catan Foi justamente Por eu confiar No julgamento Do Wagner Sobre jogos E essas coisas Ele tem um julgamento Muito bom Então O Alisson Até hoje Sensacional Não tem reclamação De nenhum Deles Muito bom Mesmo Inclusive Minha coleção Na nossa coleção De jogos De tabuleiro Tem muito Da influência dele Isso é bacana Apesar que Assim A gente tenta Seguir um mini Roteiro Que o Wagner Faz Eu até Ler pra vocês O roteirinho Que ele fez A gente Atropelou Tudo O roteiro Do coitado Mas Ele Ele colocou Assim Detalhes Do Catan A gente Explicou Explicação rápida Sobre Catan A gente Atropelou Um pouco Mas depois Explicou Pra vocês Primeiro Contato Com o Catan Contou uma História Que a gente Foi assistir O filme Deadpool E Coisas Que mais Gostam No jogo A gente Gosta O Lúcio Gosta De trocar As ovelhas Dele Pela Dos outros Não sei Qual é O sentido Né Mas Eu acho Que as Ovelhas Dos outros É melhor Que a dele Eu acho Que ele Faz A minha Especial Cuidada Com Ação Especial Não sei Alguma coisa Tipo Ele deve Fornecer Para as Pessoas Essas Interação Que a gente Tem Que nem A rivalidade Do Arisson Com Wagner Do Das trocas De Ovelha Do Lúcio Do Se O Arnaldo Já acabou O jogo E Tá Todo Mundo Se Matando Eu acho Legal Essa diferença De Como cada Um Aborta O jogo E Essa interação Pessoal Que Não é só O fato do jogo É estar ali Junto É dar risada Ver como é Que a pessoa Tá Comer um churrasco Esse contato Mesmo Infelizmente Com essa Pandemia Acaba Tá Tempo demais Já já era Pra ter acabado Faz tempo E a gente Tá aqui Fazendo Parte Disso Espero Que Eu falei Isso No começo Quando começou A pandemia Mas espero Que acabe Logo E Aí eu vou ter Que me retirar Por causa De De um Compromisso Que eu tinha Já combinado Há um tempo Mas foi Muito bom Participar Foi Né Foi Duas semanas Eu ainda Dei um jeito De participar Porque Não Acho que Dá pra Ainda Dá tempo Aqui Eu configuro O microfone Rapidão Foi bom Ter participado Foi bom Foi bom Ter Apresenta Isso Rafa O famoso Você vier nos 30 É isso aí Legal Rafa Foi um prazer Ter você Eu entendi O próximo Podcast A gente vai falar No final desse Sobre o que vai ser Mais ou menos E você Vai participar Isso aí Te mato É isso Você vai Participar Desse Tem que participar Então E pelo amor de Deus Até o final Né Não é Até o final Isso aí Mas Rafa Fala aí Fala um jogo Que você gostaria De ver Na E3 Que vai acontecer Semana que vem Eu tô meio Desatualizado Mas É igual Acho que o Ramon Falou Quanto menos remake Mais jogo novo Melhor Porque Realmente O pessoal Tá reciclando Muito E Quando aparece Um jogo novo É Quase sempre Mais do mesmo Eu Fiquei curioso Do Na verdade É um remake Eu achava que A SEGA ia anunciar Alguma coisa Por causa do aniversário Do Sonic Mas parece que Só teve um remake Do Sonic Colors Aí Teve até piadinha Sonic Zap Mas aí Nem a SEGA Tá salvando Então tá foda Essa foi demais Cara Sensacional Mas é Isso aí Foi o Rafa Galera Ele vai participar Dos próximos Na verdade Todos os membros Aqui fazem parte Da Nexo Geek Mas é isso aí Rafa Até a próxima E a gente Dá continuidade Falou Falou Valeu 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 Aplausos Para o Wagner Porque Eles só meteram O pau nele Mas ele merece Ele merece Ele merece Muito mais Né Valeu 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 Até a próxima Garota É nóis É isso pessoal Acho que a gente Já falou bastante De Catan Mas Não sei se Os membros Querem dizer Mais alguma coisa Sobre o jogo A gente contou Um pouco Da nossa experiência Não sei se Alguém quer dizer Mais alguma coisa Acho que seria legal Perguntar para o Lúcio Por que ele Queria jogar Catan Quando a gente Foi jogar Na Luderia Onde tinha Um monte de Outros jogos Lá Cara Porque É É muito simples Porque Porque o time Que está ganhando É de Núcio Geek Cara Eu sabia O negócio é bom É clássico Vamos continuar Aqui que está bom Isso para quem não sabe Quem estiver ouvindo Esse é o slogan Do Lúcio Esse é o que ele mais Fala da vida Esse é o slogan De verdade O meu slogan E eu tenho vários Caramba A filosofia de vida Do Lúcio É essa Tem potencial Também Eu falo bastante Tem potencial Tem potencial Tem potencial Eu vou dar um exemplo De que como o Lúcio Gosta tanto de Catan Não é só não Esse exemplo Que o Wagner Falou Da Luderia Não Mas quando a gente Está jogando Qualquer outro jogo Game of Thrones Mesmo É um exemplo A gente está jogando Game of Thrones E ele faz questão De perder rápido Para acabar o jogo rápido Para jogar Catan É lógico Um jogo Que vai 3 horas Que é bem complexo É chato Aí você não consegue Negociar com ninguém Aí O lance dele É negociar O cara Ele invadi minha fortaleza Eu não consigo nem Barganhar com o cara Para ele me deixar de boa É difícil É difícil Um dos nossos membros É adepto Ao doutor É estranho Eu vim Barganhando O que mais se passa Na cabeça do Lúcio Quando a gente está jogando Esses jogos É assim Quantas ovelhas Eu estou perdendo Nessa coisa Ele já está Com o rebanho novo Já Mas está bom Eu vou revelar O porquê Que eu faço isso Aí só Aqui em off Para nós Eu faço Eu faço isso aí Para desestabilizar o cara É por exemplo Como assim Eu vou trocar A sua ovelha Para ele Minha ovelha Daí o cara Já se avisa E dá risada E já era Na próxima jogada Ele troca comigo Famoso ganhar o cliente Famoso ganhar o cliente Famoso ganhar o cliente Fala essa troca simbólica Só para falar A gente tem um negócio Entendeu A gente somos parceiros Você agrada a outra parte Faz aquele elogio Daí em seguida Você já Você já pega Pontoar de novo Tá vendo A estratégia dele Funciona É velha Mas funciona sempre Não Não Pera aí Eu já falei É estratégia Misturado Com vai que cola Porque se você Não tentar Beleza Se vai que cola Colar Beleza A estratégia É Ah Valeu Isso é demais É Sensacional Cara Uma coisa Que eu queria falar Assim Falando sério mesmo Mas uma coisa Que eu queria falar Sobre o Kata É como consegue Reunir Tipo Unir as pessoas Mesmo Às vezes tem Sei lá Fazia Quando Eu comecei a jogar Kata Foi na casa nova Que você Tinha aí Tipo Casa nova do Wesley Eu ia muito Pra casa que era Do lado da minha Ainda permaneceu Do lado da minha A casa nova dele Mas um pouco mais longe E aí Eu não tinha ido ainda Lá A primeira vez que eu fui Foi a primeira vez Da Champions Que eu joguei Cup E a segunda Foi Da Champions Mais pra jogar Kata Tipo na final Acho que na verdade É a final da Champions Que reúne mesmo E depois a gente Começa a jogar O dos jogos É a final da Champions Quem é que tava jogando Naquele Quem é que tava jogando Era Atlético de Madrid Real Madrid Foi que o Real Madrid Até fez aquele gol Com o Sérgio Ramos lá E depois virou o jogo Ah Sérgio Viu Viu Wagner Viu O cara lembra O cara lembra Mais uma Enravada No editor Ah mas aí O Ramon É garoto jovem Garoto jovem Garoto jovem Nossa senhora Que é essa Eu achei muito Que isso Eu achei que isso Foi uma direta Foi uma passagem Descantada Caralho Caralho Nossa Recebeu umas mensagens Off aí Já sabe Ainda bem Que eu não tenho Telegram Um garoto Vigoroso Menino jovem Cheio de saúde Vistoso Vistoso Caraca Eu não quero Jogar um jogo Nervoso Não é isso gente Catan é sensacional Joguem O recado que a gente tem Pra falar é Joguem o jogo Que vocês vão saber Vocês vão entender Exatamente o que a gente passa Quando começar a jogar o jogo Vocês vão se identificar Com tudo que a gente falou aqui É eu acho que O foco tem que ser tipo Na negociação Porque Se vocês só jogar catan E vocês não negociarem Vocês meio que não estão jogando Muito catan Não é esse nosso catan Que a gente joga Porque tem gente Por exemplo Quando você vai ver Campeonato de catan Que tem campeonato Que tinha campeonato presencial E tudo Mundial O pessoal não toca com ninguém Porque sabe que Qualquer toca Vai ajudar o outro lado Então os caras só tocam No máximo com o banco Aí fica um jogo Bem mais chato Eu acho Tem que ser Pra trocar com o pessoal Fica menos dinâmico Você não consegue fazer Porque trocar com o banco Do jogo É um risco a menos Entre aspas Mas assim Você gasta muita coisa Sim Querendo ou não Eu concordo com o Wagner Que pra mim A negociação do Catan É tipo 50% da diversão do jogo Tá ligado Se você não faz isso Você tá perdendo Metade da diversão do jogo Cara Assim Explorem o máximo Do potencial desse jogo Negociem entre vocês E inclusive Vocês podem até Descobrir em si mesmos Uma veia Comercial Uma veia Pro comércio Pro negócio Isso aí é beleza É como a gente descobriu A do Lúcio Não O Lúcio já era Assim O Lúcio sempre Fala aí O que o Lúcio fazia antes O Lúcio Ele fazia Batia rolo Ele acho que vivia Na filha do rolo Esse cara aí Fala dos passarinhos Você trocar passarinho Foi videogame Videogame Pro passarinho Eu não sei Que ele era doideiro Eu sei que ele fazia Essas coisas E conseguia Aí começou na escola Quando aí eu fazia Eu fazia aí Os trabalhos Aí pros Aí pros nossos colegas Daí trocava por CD Aí os CDs Daí eu trocava aí Pelo fim de semana Pra poder jogar videogame Essa era a minha vida Pra poder jogar Que eu joguei Foi uma vida triste Eu tinha que me ciclar Que me ciclar Vamos sacrificar Fazer trabalho Dos outros Pra poder vir Pra poder jogar Vai querer colocar o Pix aí Bota a música Do Naruto Fala o Pix Vai querer colocar o Pix A pessoa se sensibilizar Não Mano Foi Traz É do Naruto Trish aí Editor Bota a música Do Naruto Trish aí É Sauron Soho Acho que é o nome Da música Mano Foi um desabafo Isso E merecia palmas Esse desabafo Do Lúcio Foi isso mesmo O Lúcio Ele fazia trabalho Escolar pros outros Em troca de CD Virgin É um CD de jogo Ó É a distorção aí De história Aí Ai cara E aí Ele se identificou Com o jogo Justamente Por as negociações Ele é mestre Da negociação Ele é mestre É bom aí também Pra poder se divertir Trocar aí Uma ideia E tirar a risada Se não Aí Se não é complicado Se você Ficar só Focar em jogar sério Um jogo Aí Não tem graça Isso aí Você tem que expandir E revolucionar as coisas É pra Agora você pegando o gancho Que você falou Revolucionar O Lúcio é o mestre Da revolução Em jogos de tabuleiro Não sei o que vocês sabem Quem conhece Coupe Que é um jogo Que eu citei aí O Coupe Se joga com duas cartas É onde o blefe É fundamental no jogo Não vou explicar muito Sobre o jogo Eu sei que Tem a situação De determinado personagem Quem conhece Determinado personagem Mas o Lúcio inovou o jogo Ele transformou o Coupe Num jogo de duas cartas Num jogo de quatro cartas Nossa Eu achei uma puta sacanagem Você só ter duas cartas E aí no jogo A gente A gente sempre Sempre joga Com o Wagner E o Alisson E aí Como vocês Bem entenderam O Wagner Adora focar no Alisson E daí O pessoal Também foca em mim Daí foca no Alisson Já era uma carta Depois vai um outro cara Foca no Alisson E aí tem que Que aí Acabar com a carta Do Alisson Por que Por Por a finalidade Ou Então já era Acabou o jogo Com quatro cartas Fica muito mais justo Cara É outro jogo Muito da hora Também Experimentem É muito bom Quatro cartas Quatro cartas Por Lúcio Marques Por Lúcio Por Lúcio Por Lúcio Aí o pessoal Que fez O Zucup Aí põe um Manda um Pix Para mim Aí que Essa ideia É muito Veração oficial No Lúcio A versão oficial A versão oficial Melhorador 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 Ele é o editor Final de jogos A única coisa aí Que eu não consigo melhorar E dar jeito É na memória Do Wagner Pelo amor Acho que a gente já contou Um pouco Sobre o que Focata Na nossa vida O que trouxe Dos jogos E tal E a gente vai ter Aqui um tópico Que o Wagner Colocou aqui Bem interessante Que é Bingo da E3 E3 nada mais É o que É o evento De games Bem conhecido Aí no mundo E que divulga Os próximos jogos Que está por vir Não teve ano passado Por conta da pandemia Esse ano vai ter Mas de maneira online Como tem sido Os eventos Aí E o Bingo Da E3 Eu quero que o Wagner Me explique Esse Bingo Da E3 Que nem eu estou Entendendo Esse Bingo Da E3 A ideia Era me falar Por exemplo Apostas de jogos Que vocês Acham que Eu pensei Ou duas alternativas Ou que vocês gostariam Que aparecessem Ou que vocês acham Que nunca A ideia de aparecer Sei lá Tipo Half-Life 3 Ou GTA 6 Não Mas GTA 6 Acho que é produção Já não Já? Ah então Deixa quieto Não tem Mas pode aparecer Na E3 Não é cara Ah não Mas eu acho Que a Rockstar Ela não é do tipo Que mostra o jogo Numa E3 Sim Ela mostra Tipo Faltando um mês Para lançar o jogo Ela mostra o jogo Tipo É lançamento Tipo Caltel Mas acho assim Bingo Diria que o jogo Que gostaria Que aparecesse Numa Numa E3 Numa E3 De novidade Mesmo Poderia ser O Days Gone E 2 Eu não joguei Não dei final No primeiro ainda Mas eu já gostei Um pouco do jogo E Pelo fato Dos fãs ter Pedido muito Eu acho que seria Válido ter uma Continuação Assim É pelo menos Aparecer a ideia Dele É pelo menos Seria que está Em produção Alguma coisa do tipo Eu também acho Eu acho que Assim Não Eu vou dar Só uma cornetadinha Só Igual Pegando a ideia Do Rafa Está na hora De parar um pouco Claro Remaker Maravilhoso Tudo bem Dá nostalgia Mas está na hora De parar um pouquinho E Fazer umas coisas novas Não colocar Tipo Igual FIFA FIFA tem todo ano É o mesmo jogo Qual é o problema Do FIFA Caramba Eu vou Não Qual é o problema Eu sabia Que até discorde Mas assim Você tem que concordar Comigo Cara É o mesmo jogo Só que muda o número Eles não colocam Uma inovação No jogo Tipo assim Sei lá Vai ter Pelo menos Dentro do jogo Um minigame Alguma coisa Tá Colocaram Volta Futebol Mas Pô Não é Sabe Não é a mesma coisa Ainda é futebol Então Deveria Mudar um pouquinho Mas eu acho que Um jogo que deveria aparecer Pelo menos O anúncio dele Estou esperando muito É Eu falei Que deveria parar De remake Mas eu já estou me contradizendo É o remake Do Resident Evil 4 Eu acho que deveria aparecer Na E3 Deveria É Eu acho que vai Na verdade Talvez Vai aparecer Acho que a Capcom Vai dar essa Essa deixa aí Eu acho que pra mim O pessoal geralmente Tá pensando Elden Ring O pessoal tá pedindo O Red Skull Novo Mas eu acho que eu queria Ver o City Fighter 6 Acho Já cansou do 5 Já Mas acho que eles Não vão apresentar o City Fighter 6 Sendo que falta Personagem do 5 ainda Mas eu queria Alguma coisa de jogo de luta Sei lá Um Mavos Capcom novo Alguma coisa nova Assim Sei lá E você Lúcio Como você falou Eu queria Ver a continuação Do Days Gone Eu gostei Eu gostei muito Ainda não joguei Mas Pela Pela atmosfera Do jogo Assim É bem É bem da hora Eu queria ver O segundo dele Mesmo E o Alisson Ah cara Assim como o Rafa Eu também sou meio desatualizado Na questão dos jogos Até porque eu não consumo Mais jogos de console Eu jogo mais no PC mesmo Ou no celular Às vezes Mas assim Eu concordo com ele E com o Ramon Eu acho que Essa ideia de ficar Fazendo remake 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 Pô Já tá cansando Tá dando uma ideia De que o povo Não tem mais criatividade Não sabe fazer mais coisa nova E é justamente isso Que eu espero Eu espero que eles tragam Algo novo Um jogo que revolucione Um jogo que traga Uma mecânica diferente Eu como amante Dos jogos de estratégia Eu espero que surja Um jogo com um Um método de estratégia Completamente diferente Que tipo Chame a minha atenção Sabe Por exemplo Tem muitos jogos antigos Do DS Que foi um dos consoles Que eu mais consumi Ghost Trick Aquele Como que era o nome Daquele Wagner Que você jogava No passado e futuro Ao mesmo tempo Chrono Twin Chrono Twin Chrono Twins Chrono Twins Isso Eu quero jogos assim Que tragam essas mecânicas De volta Sabe As mecânicas diferentes Que você não vê Frequência no mercado Sabe Eu quero isso Eu quero mecânicas novas Novas formas de jogar Eu quero isso Sabe É isso que eu espero E detalhe Vou só dar mais um adendo Nesse raciocínio do Alisson Gente Não é jogo com puzzle É jogo Tipo assim Com puzzle Tipo Resident Evil 8 Tá lotado de puzzle Mas você joga Você olha pro puzzle Você já resolveu Não é jogo com puzzle É jogo estratégico É jogo pra você pensar Pra você ter uma ideia De como você vai fazer Tais coisas Como você vai resolver O problema do jogo Não é puzzle E com uma mecânica diferente Por exemplo Esse Chrono Twins Que eu tô falando É um jogo de plataforma Onde você tem a tela dividida E você joga em passado Passado e futuro Ao mesmo tempo Tá ligado E aí tem coisas Que no passado É de um jeito No futuro é outro E aí o que acontece no passado Pode afetar o futuro Você tem que ir tipo Se adaptando A essas mudanças na tela Tá ligado Essas pequenas mudanças Pequenas É como se você jogasse Um jogo dos sete erros Sim Em plataforma Assim Você tem que prestar atenção No que muda de um pro outro Pra não ser pego de surpresa E acabar se ferrando Então eu acho isso muito legal Treina a sua atenção E tudo mais E É porque Deixa menos padronizado E o Ghost Trick É justamente a história De um personagem Que morreu no início da história Ele vira um fantasma E você tem que tipo Ir possuindo objetos E cada objeto Tem uma função diferente Você usa esses objetos E você tem um limite De proximidade Pra você conseguir Passar o espírito Do seu fantasma De um objeto pro outro Pra você ir descorrendo Na história E tentar entender O que aconteceu E por que ele morreu Tá ligado Descobrir O desfecho Do porquê Que o seu personagem Morreu no início da história E isso eu acho fantástico Isso dá uma possibilidade Absurda Eu gosto muito Dessas coisas novas Inovadoras E tal Que infelizmente As empresas não tem mais Trazidas pro mercado Não tem se arriscado mais E é uma coisa Que eu sinto falta É, nem a Nintendo Tem arriscado muito É, nem a Nintendo Que é a que mais faz isso Sou Nintendo Que mais arriscava Pois é, hoje Tá decepcionando Ela tá até se prendendo Em alguns clássicos dela E remake também, né Pois é Muito remake Muito jogo do Nintendo Wii U Que não vingou Porque o Wii U Foi meio que Fraco de venda Foi quase um PS Vita Quase um PS Vita É isso Eu queria deixar esse alerta Pra Nintendo Aí, ó Lembra do que aconteceu Com a saga, né A saga A saga A saga A saga de gêmeos Não A saga Não, cara É muito triste isso, né Às vezes a gente Tipo Fala sobre As possibilidades Que pode ter A gente tá Mano O Alisson Acabou de dar Várias ideias É só pegar Essa galera Que tem ideia E fazer o jogo E não Prefere ficar Na zona de conforto Mas, puxa É justo Eu acho que Por exemplo Sempre aparece jogo Com ideia nova Só que como são jogos Indie Eles não tem o alcance Que uma empresa grande Vai ter Então sempre tem que lembrar Que não é porque Tá faltando ideia, né Mas as empresas Não querem arriscar, né Elas querem se manter Numa fórmula Que tá dando sucesso, né Exatamente É tipo É tipo assim Desculpa se eu Falei que Desse a entender isso Mas tipo Não Gente Não tá faltando ideia Ideia tem muito E muito jogo indie Bom Tanto é que Hades Eu acho que Foi o segundo melhor jogo Do ano Do ano passado Ele ganhou muitos Os campeonatos Dos prêmios No caso, né Eu considero Se você for ver Pela quantidade de prêmios O Hades ganhou muito mais prêmios Do que o The Last of Us Do The Last of Us Os personagens não são mais Plásticos Assim Eles são Tem mais emoção ali A atuação incrível Dos dubladores Tanto Pelos brasileiros Quanto os originais Só que Você joga E você fala Pô Você já tem contato Com esse jogo Você já teve contato Com o primeiro Você já fala Pô Eu já joguei esse jogo É só eu Andar com a Ellie Aí pra assim Ir pra baixo Matar monstro Matar gente Matar cachorro Na final do jogo Que isso No The Last of Us tem No The Last of Us Parte 2 tem Nossa Nossa Bancada Assim É um jogo Que Desde o primeiro Não tem me chamando a atenção Me chamou agora É o Firefly 6 Cara Eu vi o trailer Assim E chamou a atenção Então É um jogo Que espero Que a Ubisoft Vai ter bug Não tem como escapar Ubisoft É É padrão O jogo Assim O trailer Tá sensacional Espero que não tenha Um dograde Pra cagar tudo Mas a gente Tá falando um pouco De jogos Da E3 A gente começou Falando de Catan Mas é porque Vai ser o tema Do terceiro episódio Pessoal Então Comentem aí O que vocês acharam Desse episódio Que a gente vai comentar No próximo episódio Que eu achei legal Que vocês comentaram No Youtube Deu uma boa motivação Pra gente Foi até que Eu diria que o primeiro episódio Foi um sucesso Pra gente aqui Foi um sucesso Porque mais de 30 37 Pessoas Que Que escutaram Assim Inteiro O podcast Uma hora e vinte De podcast Eu não sei quanto Tá dando essa aqui Que eu não cronometrei Dessa vez Mas É Isso dá uma motivação Pra gente Aí tá fazendo Outros episódios Então Comentem aí No No Youtube Que vai estar aí Disponível o podcast Lá no Youtube Também Porque a gente Visualiza os comentários E comenta aqui No próximo episódio Então Da minha parte Se quiser comentar No blog lá Também pode comentar Isso No blog também Vai estar no blog Também tem um atalho No blog lá Direto pro podcast E tá em todas Eu digo Em todos Os streaming De De Música E o podcast Deu trabalho Mas tá em todas Agora Todas as plataformas Todas Todas Eu acho que uma coisa Legal de comentar É que a gente vai tentar Manter assim Nesse padrão De uma semana Sem uma semana Não 15 dias É exatamente A gente tá com a ideia De ser quinzenal O podcast De 15 em 15 dias Aí tá lançando Um episódio Mas diz aí Nos comentários Que vocês têm achado Se acha legal Essa ideia De 15 em 15 dias Da minha parte É isso Deixar os outros Membros aí Se despedem de vocês Mas é isso aí Pessoal Então pessoal Aí Obrigado aí Pelo Por ter ficado Até agora Por ter ouvido a gente E até o próximo capítulo Com a E3 Valeu Obrigado Falou É galera Eu acho que Deem uma chance Pro Catan Existem jogos melhores Hoje em dia Mas o Catan Ele tem essa mágica Que a gente falou Da negociação E deu uma chance Com essa negociação Em mente Se você acha Que ele está Um pouco caro Para comprar Tenta ver É que hoje em dia Ele é difícil Mas ele tem Jogo de Online De digital Se você quiser testar Para você ver Se você gosta E tal Então tem várias maneiras De você conhecer ele Para Porque é uma experiência Que vale a pena Realmente E se liga No próximo episódio Que vai ser legal Bom Se liga No próximo episódio É óbvio Eu tinha que falar Isso no final Mas eu vou falar No começo E como o Wagner Falou Dá uma chance Sim pro Catan Porque é um jogo Divertido É um jogo Que dá pra jogar Não Dá pra jogar Com a família Com os amigos Quem você quiser E Abre Mais leque De possibilidades Às vezes você até Acaba descobrindo Alguma vertente Que você tinha Que você não sabia Que tinha E esse jogo Abre um pouco Da sua mente Pra aprender um pouco Bom galera Eu gostaria de agradecer Pela minha primeira Participação Aqui no podcast Eu ouvi o primeiro episódio Lá Gostei pra caramba Achei sensacional A galera Fez um marketing Absurdo sobre mim Botou uma puta De uma pressão Espero que eu tenha Atendido as expectativas Da galera Atendeu muito bem Atendeu muito bem Acima da média Valeu Lúcio Significa muito Cara Valeu Tô contigo E não abre Mas aí galera Espero que vocês todos Consigam acompanhar Cada episódio Porque tá realmente Sensacional Fazer isso aqui Pra vocês É realmente Um projeto incrível Que vale a pena Participar E vocês ouvindo Dando esse feedback Pra gente É o que nos motiva É o que nos faz Querer sempre continuar E fazer mais E mais disso Beleza Valeu Falou E até a próxima Tchau Tchau pessoal Falou Falou E não põe o tema Da Maria do Bairro No começo do vídeo Não viu Eu não tô ouvindo Já sabemos Já sabemos Esse é o seu problema Tá com o Lúcio Arita Lúcio Arita E é Eu não tô ouvindo Tchau Tchau Lúcio Arita Tchau Tchau